Então, essa sou eu, tentando descobrir, assim como vocês, Who the fuck? Who the fuck? Who the fuck? Manu Gavassi. Pra ser uma fada sensata, é necessário o número 1. Ser sensata acima de qualquer outra qualidade. Tem gente que é pós-graduada em medicina. Eu sou pós-graduada em problemas amorosos. Eu não importo de ser lado B, de ser nicho, de ser flop, porque eu sou uma artista. Número 2. Nunca, repito, nunca utilizar de violência verbal ou física contra haters. Essa é uma carta aberta ao seu autor. Essa é uma carta aberta a essa organização. Eu venho por meio dessa carta perguntar. Sandy. Por que o Ju não me deu um follow, cara? Nossa, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Peraí. Se eu estive perdida, um dia eu nem me lembro. Olá. Desculpa, eu não posso atender agora. No momento, eu tô no meio de um retiro espiritual super sério e culto. Olá. Desculpa, eu não posso atender agora. No momento, eu tô no meio de uma experiência antropológica. Chata, sim. Inexpressiva, nunca. Ok, ninguém esperava todo esse tempo. Então, a partir de agora, os conteúdos começam a ficar esquisitos. Número 3. Ser de absolutamente qualquer raça, religião ou orientação sexual. Tipo, olha essa trouxa colorida era eu. Eu sou patricinha demais pra ser diferentona. E diferentona demais pra ser patricinha. Número 4. Pensar com a própria cabeça. Questionar tudo com a sua inteligência. Até a própria fada sensata. Que às vezes faz bastante merda. Pensar, 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 pensar e pensar. Sem verbalizar nada. Esse lance de vida passada é engraçado porque você não faz a menor ideia do que tá acontecendo no seu futuro. Mano Gru do Amor. Como superar alguém que você teve uma conexão surreal? Álcool. Tô brincando. Glúten. Número 4. Desenhar tracinhos coloridos na sua cara, tipo esse. Aqui, ela já começa a perceber os efeitos que tal garoto ou substância tem sob ela. Eu acho que era um garoto, mas vamos descobrir. Eu já matei um cactos chamado Olívio por colocar água demais. Pronto. Agora você é do exército de fadas sensatas da fada sensata. Você sabe o que fazer, fadinha. Não me decepcione. Fiz 27 anos e agora ferrou. Ou eu enlouqueço ou entro pra um reality show.